De autoria do senador Alessandro Vieira do PSDB Sergipano, o projeto estabelece regras para que aplicativos, produtos e serviços digitais considerem o melhor interesse de crianças e adolescentes desde a sua concepção. Segundo a proposta, deve ser garantida, como padrão, configuração em modelo mais protetivo disponível quanto à privacidade e à proteção e privacidade de dados pessoais. No que se refere a jogos eletrônicos, a proposta proíbe caixas de recompensa, os chamados loot boxes, consideradas jogos de azar, uma vez que não há garantia sobre o conteúdo delas. Medida já adotada em vários países, como Estados Unidos e Japão. O projeto também traz regras para a publicidade digital. Se dirigida a crianças, os serviços devem coibir o uso, por exemplo, de linguagem infantil, excesso de cores e músicas infantis. Já a publicidade destinada a adolescentes não deve estimular a ofensa ou discriminação de nenhum tipo, nem induzir sentimento de inferioridade no adolescente ou incentivar atividades ilegais, violência ou degradação do meio ambiente. Ainda segundo a proposta, será proibida a criação de contas em redes sociais por crianças menores de 12 anos. E os provedores devem criar mecanismos de verificação de idade. E se tiver mais de um milhão de usuários menores, deve elaborar relatórios semestrais sobre os canais e quantidade de denúncias e o tratamento dado. Para Alessandro Vieira, o projeto visa proteger o desenvolvimento mental e emocional dos menores. O grande foco do projeto é colocar luz sobre essa atuação dos games e das redes em cima do desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e adolescentes. É preciso compreender o tamanho do avanço da sociedade hoje nesse ambiente digital e criar mecanismos para que você possa ter a melhor proteção. É um projeto que deve ser trabalhado com muita calma e bastante debate público. Nós levamos mais de um ano preparando esse projeto. E a gente tem a expectativa de que possa avançar no Congresso Nacional no próximo ano. A proposta ainda prevê punições com advertência, suspensão e proibição do serviço, bem como multa de até 10% do faturamento da empresa no ano anterior, ou multa de R$ 10 a R$ 1.000 por usuário cadastrado do provedor, limitada no total a R$ 50 milhões por infração. Os valores das multas serão destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos para aplicação em políticas e projetos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.